Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP Rio. Abre aspas. Apoio, se crede, gente que coopera, cresce. Quarta-feira, primeiro de abril, ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do jornal Vale, está no ar, o abre aspas. Direto dos estúdios da SP Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Bolsonaro muda o tom. De gripezinha, a maior desafio da nossa geração. OMS rebate Bolsonaro e nega ser contra isolamento. Brasil chega a 201 mortes por Covid-19. São 5.717 casos suspeitos. RM Vario investiga mais de 1.200 casos de coronavírus. Jacareí confirma terceiro caso. São José dos Campos confirma primeira morte. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial, ao vivo. Fique com a gente. 9 horas e 30 minutos, voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira, 1º de abril. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bem lembrado. O dia 1º de abril é o dia da mentira, mas a gente ressalta que a mentira já está no nosso cotidiano. Para isso que a gente faz hoje de jornal, para combater a mentira. Então você que participe, que assiste a gente, que ouve, escuta, interage, manda sua mensagem, participe com a gente aqui do Abre Aspas para a gente juntos combater as mentiras. Não tem a menor dúvida. O tempo de mentiras está no mínimo fora de moda. Vamos aos fatos e às verdades. E eu convido você, na edição de hoje, como a gente já vem promovendo há vários dias, há várias semanas aqui, nós temos duas entrevistas e, claro, você é convidado a participar e também enviar suas perguntas e dúvidas a respeito. A primeira entrevista no Bloco 2 com o deputado federal do PSDB, representante do Vale do Paraíba na Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cury. E no terceiro bloco, nós vamos conversar com o sócio-diretor da NIP-BR, senhor Marcelo Pinheiro, exatamente claro, sobre a internet que também passa por dificuldades. Vamos saber como é que fica isso tudo aí. E vamos às notícias. Na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez seu quarto pronunciamento sobre a crise do coronavírus em rede nacional. Desta vez, Bolsonaro mudou o tom e não criticou diretamente o isolamento social como forma de conter a pandemia. Método defendido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. O presidente se disse preocupado com a vida e também com a manutenção dos empregos. Também afirmou que não pretende negar a importância das medidas preventivas, mas ressalvou que é preciso pensar nos cidadãos mais vulneráveis. Se, em outras ocasiões, comparou a doença a uma gripezinha, Bolsonaro, desta vez, disse que o país enfrenta um grande inimigo, o maior desafio da nossa geração. Bolsonaro elencou as medidas que o governo já tomou e destacou. O congelamento dos preços dos remédios por 60 dias, que ele próprio anunciou. Um discurso com um novo tom, um tom um pouco mais brando, talvez, agora, né, Douglas? Pois é, Glauco, é um tom mais brando, mas não é um tom brando que ele adotou nas redes sociais após o discurso. Após o discurso nessas redes sociais, Bolsonaro, novamente, criticou os governadores. Ele compartilhou um vídeo de um homem que estaria na Ceasa de Belo Horizonte, citando o desabastecimento de produtos, criticando os governadores e defendendo o presidente Jair Bolsonaro. E como a gente aqui da imprensa, Glauco, a gente sempre tem que frisar uma coisa. A autoridade, seja o presidente, o deputado, o governador, o prefeito, ele tem o poder que é o poder oficial da palavra. Então, para a gente da imprensa que procura informação, se o presidente falou, a gente acredita que seja a oposição oficial do país. Por exemplo, se o prefeito fala que existem leitos, a gente acredita que existem leitos. Então, a imprensa usa isso como base. Só que nos últimos anos, a gente aqui, do Abre Aspas, do Jornal Vale, a imprensa comum, a população pode notar que muitas vezes a desinformação vem, inclusive, dos chefes de Estado, né, Glauco? Não tenho a menor dúvida, muito bem levantado, Douglas, o que reitera cada vez mais o tamanho da responsabilidade da autoridade quando manifesta uma opinião. Então, isso é realmente mesmo. Uma autoridade falou alguma coisa, existe sim um peso diferente do simples cidadão que comenta a coisa num botequim. Exatamente. A CNN Brasil chegou aqui no Brasil usando um slogan que é muito interessante. O fato é o fato. A opinião não muda o fato e o fato não muda a opinião. Então, a gente tem que distinguir o que é opinião e o que é fato. E enfatizando a responsabilidade de suas excelências. E em resposta a Bolsonaro, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, insistiu que os governos invistam em medidas de alívio econômico para os trabalhadores paralisados e que mantenham a regra de isolamento social. A orientação de Adhanom foi por meio de mensagens no Twitter. Bolsonaro havia publicado nas redes sociais mais cedo, nesta terça-feira, trecho de um comentário feito por Adhanom na segunda-feira. Abre aspas. Sou da África e sei que muita gente precisa trabalhar cada dia para ganhar o seu pão. E os governos devem levar essa população em conta. Se estamos limitando os movimentos, o que vai acontecer com essas pessoas que precisam trabalhar diariamente? Na parte final do vídeo, que foi cortada, Adhanom dava o recado primordial da OMS. Os governos precisam garantir o bem-estar das pessoas que perderam a fonte de renda. Além de reforçar o posicionamento da OMS a favor do distanciamento social, Adhanom alertou especialmente para a vulnerabilidade das nações em desenvolvimento, que, claro, inclui o Brasil. Nós temos aí o comentário também de casa do nosso comentarista convidado, o doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos da SP Rio, bom dia a Glauco, bom dia a Douglas. Eu queria fazer dois comentários. O primeiro é sobre a fala do presidente ontem, que claramente o presidente mudou aquela insistência dele em falar contra a quarentena, quando todos os ministros dele, principalmente o Mandetta, agora o Moro também, falando a favor da quarentena e todo o mundo falando a favor da quarentena. Tentou usar o discurso do diretor da OMS de forma distorcida, porque ele falava que precisaria, os informais precisariam ser protegidos pelos governos e não que precisariam voltar a trabalhar. Ele distorceu, ontem ele desfez essa má interpretação que ele havia dado pela manhã naquele mesmo dia. Claramente ele está preocupado com pesquisas, porque a gente sabe que quem elege as pessoas não é nem o pessoal radical da direita, nem o pessoal radical da esquerda. Quer dizer, quem elege, na verdade, é o pessoal que está no meio. E o pessoal que está no meio, ele muda de candidato de acordo com a situação do momento, com as convicções dele naquele momento. Foi assim na eleição do Lula e foi assim na eleição do Bolsonaro. Quer dizer, quem elege é o pessoal do meio. E ele então está tentando provavelmente resgatar esse pessoal, porque obviamente todo cidadão como ser humano ficou chocado quando ele disse que era apenas uma gripezinha. E você vendo no noticiário que milhares e milhares de pessoas estão morrendo no mundo todo, 800 pessoas morrendo por dia na Espanha e na Itália, não é uma gripezinha que faz isso. O outro comentário é que nós precisamos estar preparados psicologicamente que o número de casos no Brasil vai aumentar. O que está acontecendo é que os governos, principalmente de São Paulo, estão se preparando para receber esse aumento de casos, porque o que nós temos que ter é infraestrutura, especificamente ventiladores, para poder colocar o paciente mais grave. Já que, na verdade, os pacientes graves que precisam de respirador, a maior parte deles se recupera depois de duas a três semanas, desde que você permita, através do ventilador, que ele tenha condições de manter a sua vida. Então a ideia é você ter respirador suficiente para poder atender essas pessoas que têm condições de se salvar. Então não se assustem que vai aumentar o número de infectados, vai aumentar o número de doentes, mas o importante é a gente ter condições de atender todo mundo. Tá bom? Excelente quarta-feira para vocês e até a próxima. Se acompanhou aí a opinião do comentarista convidado, doutor Sebastião Domingos. Muito obrigado, doutor Sebastião, e força a todos nós. Legal, temos alguns comentários aqui na nossa live, na nossa transmissão, o do Jornal Abre Aspas. A Simone Bertolotti, desculpe se eu errei seu nome, comenta aqui, absurdo os preços dos alimentos como gás de cozinha e etc. Muito obrigado, Simone. Temos aqui também mais comentários, só um segundo que eu estou aqui pegando eles. Temos a Eugênia Minicucci mandando bom dia, equipe, e o Luiz Rosa mandando bom dia, amigo Glauque, a todos vocês jornalistas. Muito obrigado pelas suas participações e ótimo dia para vocês. E tivemos ali o comentário do doutor que ele frisou muito bem. O Bolsonaro mudou o tom, adotou um tom mais leve, um tom mais precavido, mas ainda assim, de maneira mais branda, criticou a ação dos governadores. Não tem a menor dúvida. Já vimos esse filme, né? Já vimos esse filme. É filme repetido, só que agora mudou a classificação etária. Exatamente. E outra coisa, particularmente no meu gosto, eu detesto filme de terror. Imaginem reprise. Uma observação a respeito da Simone aí. Simone, muito bem observado isso daí, e nós precisamos ficar muito atentos. Que de repente no roldão aí de vamos, temos que fazer e tal. Atenção aos preços do supermercado, atenção a todos os preços. Porque nós não podemos admitir, a essa altura do campeonato, que nós sejamos explorados. Os nossos caminhoneiros estão dando um duro danado para manter o abastecimento, está tendo renegociações e tal, mas abusos, não. Tem que todo mundo ficar de olho no supermercado em todos, em todos os preços. Tá bom? Muito obrigado pela sua lembrança, Simone. Bem lembrado. Mais uma lembrança, Glauco. O Procon, aqui em São José dos Campos, estreou a modalidade digital exatamente nessa pandemia. Então, preço abusivo é crime e o Procon pode multar os estabelecimentos. Então, se você acha aí, se você vê um preço muito alto, que de uma semana para outra cresceu exponencialmente, ligue para o Procon, o Procon vai lá vistoriar para ver se está ou não errado. Não tem dúvida, exerça o seu direito, né? Exatamente. Exatamente. E num momento, uma obrigação também. E os municípios da RM Vale investigam mais de 1.200 casos de coronavírus. O levantamento, feito pelo Ovale com base em dados divulgados pelas prefeituras, aponta que há registros de casos em 32 das 39 cidades da região. Apenas ontem, o número de casos suspeitos aumentou 23,5%, saltando de 975 para 1.205. Esse aumento foi impulsionado por São José dos Campos, onde atualmente são 461 suspeitos de infecção. Seguido por Taubaté com 171, Pindamonhangaba 93, Jacareí 84, Ubatuba 61, Caçapava 55, Lorena e Caraguatatuba 49 e Campos do Jordão 34. As demais cidades estão abaixo dos 20 casos suspeitos. As sete cidades que ainda não tem nenhum caso investigado são Arapi, Areias, Jambeiro, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Redenção da Serra e Santo Antônio do Pinhal. Pois é, Glauco. Temos mais uma participação aqui. Ana Souza mandando bom dia para a gente, colocando aqui suas opiniões na nossa live. E é importante a gente frisar, Glauco, que a gente está falando de casos suspeitos e muitas pessoas têm questionado a imprensa. Por que vocês estão noticiando tanto casos suspeitos? Por que a gente está noticiando, especialmente aqui no Vale do Paraíba? O teste demora muito. Demora em média 15 dias, sendo que pode ser para mais ou para menos. Então, os especialistas afirmam isso. A realidade, no momento, é que muitos desses 461 casos confirmados são suspeitos. Só que a realidade de hoje, a gente só vai saber daqui a 15 dias. Exatamente. Então, é por isso que é importante a gente informar os casos suspeitos para que a população tenha noção que muitos desses podem ser confirmados e tomar a atitude tanto do governo público, do poder público, quanto as prevenções que são pessoais. Não tenho a menor dúvida. E o mais recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde informa que o Brasil tem 201 mortes causadas pelo coronavírus, sendo 136 delas em São Paulo. São 5.717 casos confirmados e a taxa de letalidade está em 3,5%. Foi a maior alta nos últimos dias. Desde que o coronavírus chegou no Brasil, a gente fala muito de curva de crescimento, essa foi a maior alta de um dia para o outro na curva do crescimento. Temos aqui também o bom dia da Eulália Ferreira Teixeira. Ótimo dia para vocês que participam do Abre Aspas. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham. Grande prazer tê-los conosco. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as medidas de reposição de renda aprovadas pelo Congresso vão prover a manutenção de renda aos 38 milhões de trabalhadores informais brasileiros. Mas sinalizou que a população terá que esperar a aprovação pelo Legislativo de Emenda Constitucional. De acordo com o ministro, a efetivação da medida dependerá de trâmites jurídicos e legislativos. Já que a gente vai estar conversando aqui ao vivo com o deputado federal Eduardo Cury, que poderá frisar em algumas ações federais no combate do coronavírus, seja na área da economia, na área da saúde, que a gente pode tirar nossas dúvidas com ele. E outro ponto interessante dessa coletiva de ontem, do Guedes, é que ele frisou que o governo, desde o começo da pandemia aqui no Brasil e no mundo também, o Brasil gastou cerca de 750 bilhões de reais com a pandemia. E é um número muito grande, né? 750 bilhões de reais é quase um trilhão de reais, então é um número impressionante, né? Impressionante mesmo. E enquanto Guedes diz que aguarda a efetivação dos pagamentos, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a demora do governo em liberar os benefícios e acusou o governo de mentir na ação que impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal. Guedes afirmou que falta percepção de quanto esforço é necessário para se criar um programa e cobrou Maia para que o auxílio seja destravado. Em sessão virtual da Câmara, Maia disse que o calendário estabelecido pelo governo para os pagamentos não parece o de um apoio emergencial e criticou a previsão do Ministério da Cidadania de iniciar os pagamentos em 16 de abril. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que não há nenhum registro ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus em presídios do país e que as medidas adotadas pelo governo federal e pelos governos estaduais devem minimizar a disseminação da doença nas unidades prisionais. Moro garantiu que não existe nenhum motivo para temor. Sérgio Moro também opinou sobre a soltura de presos em meio à pandemia da Covid-19. Para ele, é preciso uma análise caso a caso e os juízes não devem liberar detentos envolvidos com facções criminosas. O ministro disse ainda que a pasta abriu uma licitação pública no valor de R$ 49 milhões para aquisição de equipamentos de proteção individual destinado aos trabalhadores do sistema prisional em todo o país. Durante a coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que os caminhoneiros e população carcerária, além de servidores prisionais, serão parte do público-alvo na próxima etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começa no dia 16 de abril. Douglas, aqui cabe um questionamento. Começa a segunda fase da vacinação contra a gripe. A primeira fase não estão dando conta. Contra pelos idosos aí, particularmente, aqui em São José dos Campos, creio que no Vale do Paraíba também, nós temos um déficit considerável na vacinação aí. Então resta saber aí se nós, em primeiro lugar, teremos vacina para todo mundo. Não sei. As informações estão meio no afã de todo mundo querer resolver todos os problemas, se noticiar alguma coisa, não quer dizer efetivamente se resolver. E o que a gente vê é isso daí. Convoca-se toda uma população aí dita de risco para tomar a vacina, faz-se filas e não tem. Então vamos ver se, pelo menos, para a segunda fase nós conseguimos, eu tenho até arrepio em lembrar dessa fase, conseguir dobrar a meta aí para a segunda fase da vacinação. Igual, o que é importante a gente frisar é que os profissionais aí da segurança terão um trabalho dobrado, né? Porque estão soltando alguns presos que não são considerados perigosos, mas são pessoas que o sistema de justiça considera que deveriam estar encarcerados que não estão, ou seja, estão nas ruas novamente. Daí eles têm que lidar com a insatisfação de quem está preso porque não pode receber visita. Em alguns estados aí varia, né? Daí eles têm que se preocupar com a doença. E a gente viu aí que a próxima fase da vacinação vai chegar só no dia 16 de abril, se chegar. Então os profissionais da segurança pública têm que se cuidar aí muito antes de chegar, seja com a saúde, seja com a vida, né? Porque esperar a próxima dose para tomar a vacina de gripe é arriscar muito, né? Tem que se cuidar, lavar as mãos, tentar evitar ao máximo contato com a aglomeração e fazer o básico no trabalho deles que é se proteger, se autoproteger. Não tem dúvida. Mais uma vez eu enfatizo a importância da responsabilidade no que se diz. De todo mundo, mas particularmente de suas excelências que estão no comando de um governo que está enfrentando sim um problema gravíssimo. A gente vê se acumular algumas opiniões onde todo mundo quer tirar vantagem a respeito do que fala e do momento em que estão sendo feitas as coisas. Esclarecido e mérito a todas as posições de fato, de verdade, que aconteceram no nosso país e que acontecem. Todo mérito é esse daí. Mas nós precisamos ficar muito atentos para que, no afã de aparecer um pouco mais, as opiniões acabem se misturando entre tentativas vãs de ganhar apoio e não dar resultado nenhum. Brigas de Maia com o Bolsonaro, brigas de que o Legislativo vai fazer, que o outro tem que fazer, que o outro... A população está fragilizada. Mais uma informação aqui dos detentos é mais uma fragilidade que se soma a uma quarentena que parece que, num momento, não vai terminar cedo. Então, cuidado. Responsabilidade, suas excelências, com o que se fala. Igual, porque já que a gente está falando nesse ponto de união, é interessante se frisar também o quesito social. Vários presos conhecidos com alto poder aquisitivo estão conseguindo eliminar de justiça para sair da cadeia. Bem lembrado, sem contar isso. Alguns presos que não têm poder aquisitivo estão lá, continuam enfrentando a pandemia dentro da cadeia. Não estamos entrando no mérito se deve ou não sair, e sim no mérito de que quem tem mais dinheiro está conseguindo sair. Impressionante. Você já viu esse filme? Acho que filme de terror repetido no rolo. Eu também no rolo. Adotou isso daí. Suas excelências, estamos de olho. E o primeiro lote com 500 mil kits de testes rápidos para o novo coronavírus, comprado pela empresa Vale, já chegaram ao Brasil. A remessa vinda da China desembarcou no aeroporto de Guarulhos e foi encaminhada para o Centro de Logística do Ministério da Saúde na capital paulista. A Vale fechou a compra de 5 milhões de kits para a verificação de infecção por Covid-19. Ele detecta anticorpos e permite que se tenha resultados em apenas 15 minutos. A logística de distribuição dos kits no Brasil será feita pelo governo federal e o Ministério da Infraestrutura. É o responsável aí por garantir a oferta de linhas aéreas essenciais para o despacho do material. Pois é, o ministro da Saúde, assim como o ministro da Infraestrutura, na coletiva de ontem, frisaram que muitas linhas aéreas não estão funcionando, aeroportos fechados, então o exército aí pode sim chegar a atuar para trazer esses kits da China. Porque a gente sabe que o momento é complicado em todos os setores, inclusive na aviação. Não tem a menor dúvida. Vamos nós. Nós vamos aí para um rápido intervalo. Na volta, mais notícias. Eu já o convido a participar, fazer a sua pergunta, a sua dúvida também, ao deputado federal do PSDB, representante do Vale do Paraíba, na Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cury, que estará conosco ao vivo aqui no segundo bloco. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. 9 horas e 55 minutos, estamos de volta com o abre aspas desta quarta-feira, claro, você sabe, ao vivo. Temos comentários aí também, né? Exatamente, Glauco. Temos aqui o Luiz Luizão, também recorrente, sempre mandando aqui o bom dia para a gente lá de Cruzeiro. Muito obrigado, Luiz. Temos também um comentário aqui interessante de uma pessoa que já comentou ontem e que está comentando de novo. O Júlio Amorim. Manda bom dia a toda a equipe do jornal abre aspas e relata aqui. Muitos da população de São José não estão obedecendo à quarentena. Ontem mesmo precisei ir no mercado. As ruas estão cheias de pessoas bebendo, crianças brincando na rua, etc. E o mercado com aglomeração de pessoas. Não tive a coragem nem de entrar. Isso tudo na Zona Sul de São José dos Campos. Muito obrigado novamente pela sua participação, Júlio, relatando que a quarentena não está funcionando para muitas pessoas na Zona Sul de São José dos Campos. É lamentável. É lamentável a gente ouvir esse tipo de coisa, mas cabe a responsabilidade a cada um e a todos. Mas vamos nós. São José dos Campos registrou ontem a primeira morte por coronavírus na cidade. A informação da Prefeitura de São José dos Campos é que trata-se de um idoso de 64 anos de hipertenso que estava internado em Hospital da Rede Particular e faleceu na última sexta-feira. Até o início da tarde de ontem, o óbito não constava no balanço do governo estadual e federal. Segundo a Prefeitura, o idoso deu entrada no Hospital Santos do Mundo dia 15 de março e permaneceu internado com os sintomas da doença. Ele chegou a receber alta médica, mas na quinta-feira voltou a procurar atendimento. Esta é a terceira morte confirmada por coronavírus na região. Também foram registrados óbitos pela doença em Taubaté e São Sebastião. E a gente já falou aqui também que existem outros cinco óbitos suspeitos na cidade de São José dos Campos. Então é por isso que é muito importante a gente informar dos suspeitos e confirmados. Confirmados apenas um, suspeitos ainda cinco. Exatamente. E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramut, afirmou ontem que o município possui leitos suficientes para o tratamento do novo coronavírus. Segundo Felício, São José possui hoje 2,8 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. Taxa que ele defende, estaria dentro do estabelecido pela OMS. Caso sejam necessários mais leitos, segundo o prefeito, há planejamento já sendo executado. Ele também descartou a necessidade de instalar hospitais de campanha na cidade, ao menos neste momento. Dados da Fundação SEAD mostram que São José dos Campos contava com 1.672 leitos de internação em 2019, sendo que 824 deles são exclusivos para o SUS. Os dados da Fundação não contabilizam os 20 novos leitos anunciados pelo Ministério da Saúde em 15 de março para o Hospital Regional de São José dos Campos. Além disso, Felício disse que a cidade passa a realizar testes com hidroxicloroquina, cloroquina, medicamento em fase de avaliação para o combate da doença. O Hospital Municipal fará parte de uma rede de 10 hospitais que irão estudar o medicamento por 4 meses em 200 pacientes considerados graves internados em UTI. Pois é, Glauco. Para quem está ligado nas redes sociais, o prefeito Felício Chamute acabou de fazer uma live falando sobre a higienização em locais de saúde, como hospitais, UPAs, UBS. A Prefeitura de São José dos Campos firmou agora há pouco uma parceria com a Sabesp para higienizar, sabe com o que esses locais? Água sanitária. Então a gente reforça aqui que a limpeza de casa em locais públicos pode ser feita com água sanitária que é o suficiente para matar esse vírus. Logicamente, água sanitária não é recomendada para passar na mão. Que fique bem claro isso. Porque é um instrumento que é muito nocivo à saúde humana. Mas se você quiser limpar a sua casa, como a Prefeitura está fazendo, água sanitária já é o suficiente. O importante é que se faça essa higiene de ação. O importante é que você tenha cuidado sempre com o seu asseio pessoal, com a higiene do local onde você está. E cuidado mesmo. A água sanitária é extremamente agressiva. Cuidado ao manusear também essa água sanitária que a gente tem que tomar todos os cuidados. Exatamente. Porque a gente sempre tem que ressaltar as medidas que a Prefeitura está tomando e as medidas que a Prefeitura está tomando no âmbito da cidade inteira podem ser tomadas por exemplo na sua casa. Você que sabe que tem um local de muita movimentação você pode passar uma água sanitária, higienizar. Não precisa passar um álcool em gel que é um instrumento mais caro. Exatamente. A gente só tem que guardar e tomar cuidado com isso. Nós já estamos aí tentando estabelecer contato com o senhor Eduardo Cury. Estamos aguardando mais um pouquinho. Todo mundo sabe como está você em casa deve estar passando e a gente vai conversar sobre isso também sobre a internet. Já estabelecemos contato o senhor Eduardo Cury. Muito bom dia. O senhor já pode me ouvir aí? Já sim, eu globo. Bom dia para você. Bom dia a todos os amigos da SPRI. Um prazer recebê-lo aqui. A você que acaba de chegar ao abre aspas. Nós passamos a falar agora ao vivo com o deputado federal do PSDB, representante do Vale do Paraíba na Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cury. Senhor Eduardo, a gente sabe que a agenda com certeza também ao senhor deve estar bastante apertada porque nós vivemos um tempo aí difícil, um tempo praticamente de guerra a todos nós. Muito mais nesse momento a Câmara dos Deputados tem uma função absolutamente relevante e imprescindível junto a toda a população e aos eleitores para que todas as medidas sejam de fato e rapidamente tomadas para que a gente o mais rápido possível e dentro das possibilidades devemos essa pandemia aqui dentro do nosso estado. Particularmente, senhor Eduardo, com relação aqui ao Vale do Paraíba, o senhor como representante, como o senhor está vendo essa situação e o que nós podemos esperar para um futuro breve aí dentro da sua atuação na Câmara dos Deputados? Agora, olha, muito preocupado com essa questão da pandemia, não só aspectos sanitários e do impacto na saúde da vida das pessoas, mas também no aspecto econômico, nos empregos e como as pessoas vão sobreviver nesse período difícil, principalmente de quarentena. Os números do coronavírus aqui no Vale ainda são baixos, graças a Deus. Infelizmente, nós tivemos a primeira óbita, a primeira morte certificada, com certeza, para o coronavírus em certos campos na data de ontem. Infelizmente, o número de casos vai crescer não só aqui no Vale, mas também em todo o Brasil, porque existe um certo retardamento entre você contrair o vírus, ele se manifestar e se manifestar em segmentos mais suscetíveis à doença, pessoas que têm mais idade ou mais fragilidade, então existe uma certa linha do tempo e nós ainda não chegamos nesse ponto. Então, a primeira questão é mobilizar todos para que se previna em relação ao coronavírus, para que evite sair de casa somente em situações absolutamente necessárias ou aquelas pessoas que trabalham em ações e trabalhos absolutamente essenciais. Então, tem essa parte sanitária. Agora, Glauco, Douglas, a gente precisa também preparar o dia seguinte. Nós não vamos conseguir ficar muito tempo em quarentena e em confinamento porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam tocar suas vidas e elas dependem disso, grande parte delas dependem disso para o seu sustento. Nós temos uma grande informalidade no Brasil, grande parte das pessoas trabalha, tem renda, mas na verdade não é uma renda formal e esse Brasil, ele precisa, ele vai ter que continuar uma hora. Então, nós temos que nos preparar para isso. Perfeito. Deputado, como está o trabalho, a atuação do senhor nesse momento? A gente sabe que está, as votações presenciais estão interrompidas, mas como é que está o trabalho do senhor na atuação contra o combate ao coronavírus? Essa semana foi divulgado que os deputados federais aqui de São Paulo destinaram uma verba específica ao Estado. Como é que foi essa atuação e as demais do senhor aí em Brasília? Douglas, olha, na verdade eu estou muito chateado porque há um mês atrás, antes mesmo do coronavírus ter atingido o pico na Itália, eu já tinha números da China, eu tenho bastante contato com a China, eu faço parte de uma associação Brasil-China, nós já tínhamos o número da China e eu já sabia, nós já tínhamos todos os dados mostrando que seria uma epidemia que se transformaria em uma pandemia e que todos teríamos que tomar atitudes, né? Infelizmente, muita gente demorou para perceber isso, mesmo no governo demoraram para perceber isso e eu, para você ter uma ideia, há 50 dias atrás, 50 dias atrás, eu preparei um plano, conversei com deputados, falei, olha, isso vai chegar no Brasil, nós temos que nos preparar, nós temos que nos antecipar, né? Eu me reuni com os três prefeitos, falei com os prefeitos do Vale, de uma forma até sigilosa, eu não queria criar pânico, há 50 anos atrás, eu me reuni com os prefeitos, falei para eles se prepararem, o prefeito Felício, só para dar um exemplo aqui de São José dos Campos, o prefeito Felício preparou um mega plano de emergência, não divulgou, por quê? para não criar pânico na população, ele, por minha sugestão, ele comprou respiradores, a Prefeitura de São José comprou respiradores de reserva, preparou locais, deslocou, por exemplo, deslocou toda a pediatria do hospital municipal para o Simonturo, que nesse momento não está sendo utilizado, porque as pessoas não estão indo fazer a sua fisioterapia por causa do confinamento, ou seja, tudo isso, quem na verdade prestou atenção e se mobilizou, tomou as medidas mais cedos, e em Brasília, eu prevendo uma crise econômica, eu fiz um documento e procurei dois ministros de Estado que eu tinha acesso, ministro do governo Bolsonaro, procurei deputados e influentes, e procurei até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e listei aquilo que era necessário, eu estou falando isso há 50 dias atrás, e disse que nós íamos ter uma grande crise econômica, essa crise é demandar que nós tivéssemos que botar muito dinheiro na mão das pessoas, na ponta, para pessoas que não iam poder trabalhar, idosos que iam ter que ficar em casa para comprar alimentação, e isso é demandar dinheiro que o governo não tem, e dentre essas medidas, eu falei, a primeira, que é simbólica, nós deputados teríamos que abrir mão do nosso salário, parte do nosso salário, isso eu fiz há 50 dias atrás, há um mês atrás, há três semanas atrás, a revista Cruzuel descobriu e publicou isso em alguns jornais, o presidente Rodrigo Maia noticiou que estava estudando a questão de uma colaboração dos salários dos deputados, que foi uma ideia minha, eu não estou nem aqui fazer propaganda, minha ideia, nada disso não, eu estou querendo explicar que eu há 50 dias atrás, estava alertando que nós tínhamos que correr para preparar o Brasil para essa situação, bom, na parte de saúde, o governo correu atrás, e agora, uma série de medidas, na direção positiva que estão acontecendo, na questão das pessoas, da orientação das pessoas ficarem em casa, os dados da pandemia no mundo, eles são ruins, mas no Brasil, eles não são tão ruins assim, em que pés nós não temos chegado no pico da curva, mas ainda não são tão ruins, porém, São José dos Campos, nós só tivemos, infelizmente, uma, mas só tivemos uma, até agora, é importante dizer, uma cidade de 700 mil habitantes, né, a Lombardia, Milão, que tem, mais ou menos, um pouquinho, quase próximo tamanho de São José dos Campos, teve já, duas mil mortes, só na região de Milão, então, nós estamos, conseguimos fazer, tomar providências, antes, de países até do primeiro mundo, e nós estamos agora, desde a semana passada, Glauco e Douglas, votando, como deputado, já estamos votando as medidas emergenciais, remotamente, então, eu estou com esse computador aqui, falando com vocês, eu tenho outro, que fica só ligado na Câmara, nós já vamos começar uma sessão, agora, às 11 horas, de votação, da mesma forma que votamos ontem, até às 10 da noite, uma série de medidas, para, ajudar as pessoas, que não estão podendo trabalhar, nesse momento. Perfeito, esse documento, que o senhor escreveu, há 50 dias atrás, qual o motivo, que o senhor acha, que não foi levado para frente, houve omissão, por parte do presidente da Câmara, ou por parte do governo, porque, agora, a gente já está chegando, aí, num momento mais elevado, dessa curva de crescimento, daqui a duas semanas, está previsto o pico, você acha que, nessas duas semanas, antes do pico, aqui no Brasil, de caso, esse documento, possa entrar em votação? Olha, na verdade, agora, tem um monte de gente, já tem mais de oito projetos, protocolados, com a minha ideia, que é ótimo, eu não quero ser dono da ideia, é importante que aconteça. Não, o presidente da Câmara, foi o único que levou à frente, a minha ideia. Ele falou, Eduardo, eu estava desesperado, eu mandei um WhatsApp para ele, ele me retornou, eu falei, Eduardo, eu concordo integralmente, nós temos que convencer o Paulo Guedes, porque, para ter, explicar um pouco para as pessoas, para ter agilidade disso, ela tem que vir para uma MP, uma medida provisória, porque uma medida provisória, quando o governo edita, ela tem vigência imediata, fica valendo a partir do momento que o presidente assina, em que pese a gente ter 120 dias para votar, mas ela fica valendo. Se fosse uma lei da Câmara, além do trâmite ser demorado, ela só tem validade, a partir da sanção do presidente. Então, o que ele falou é o seguinte, Eduardo, nós temos que convencer o Paulo Guedes, para que o governo edite uma medida provisória, com o nosso compromisso de aprovação aqui. E, naquele momento, o ministro Paulo Guedes, não estava ainda, ele não tinha entendido da gravidade da situação, tanto é que ele ficou no Rio de Janeiro, 10 dias, e só foi para Brasília ontem, hoje é quarta-feira, e só foi a Brasília na segunda-feira. E nós brigando, eu com vários deputados, inclusive deputados do próprio PSL, do partido do presidente, a Bia Kicis, o Marcelo Anato, e do Novo, nós implorando para o Paulo Guedes, vá para Brasília, fale para a população, já avise o que você vai fazer, mas, mais do que fazer, se você comunicar e avisar o que você vai fazer, as pessoas já se tranquilizam. E o governo demorou muito para fazer isso, para acordar, para o problema, acordou, acordou, mas eles achavam que, que, na verdade, era uma gripe pequena, e que as pessoas iam voltar a trabalhar no dia seguinte. Mesmo que não houvesse orientação do confinamento, da quarentena, as pessoas estão com medo, as pessoas estão evitando de sair, porque quando você fica sabendo uma notícia, que uma pessoa da sua idade, também foi internada e morreu, as pessoas começam a perceber que aquilo, realmente, pode chegar próximo dela. Então, o governo acordou, editou a medida provisória, que foi negociada com os deputados, essa medida já está valendo, e a primeira delas, que é a distribuição de 600 reais, podendo chegar a 1.200, para as pessoas que não têm nenhum tipo de renda, basicamente, o pessoal do Bolsa Família, o pessoal informal, o pessoal que está desempregado, esse tipo, falta o presidente, nós estamos aguardando o presidente Bolsonaro assinar a sua sanção, e operacionalizar, eles estão prometendo para a semana que vem, mas nós achamos que esse dinheiro tinha chegado a uma das pessoas, essa semana. Perfeito. Deputado, temos uma participação especial aqui, o nosso comentarista convidado, o doutor Sebastião, hoje não pôde estar aqui, porque, em razão exatamente do isolamento do coronavírus, mas ele manda uma pergunta para o senhor. Deputado, na minha opinião, existe um tripé para um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ponto 1, relacionamento com o Congresso. Ponto 2, situação da economia. Ponto 3, apoio popular, sendo que o apoio popular está muito relacionado com o desempenho da economia. Você acha que, nesse momento, podemos ter um ciclo de impeachment se iniciando? A pergunta do nosso comentarista convidado, doutor Sebastião. Olha, a análise dele está correta, ou seja, você tem que ter uma série de condições para que haja o impeachment de um presidente. O Brasil está craque em impeachment, nós já tivemos dois nesses últimos, o Collor e a Dilma, recentemente, e um presidente preso, que é o Lula. Então, o Brasil, nós só tivemos um presidente, depois da redemocratização, que terminou seu mandato e não foi preso, que é, ou não foi acusado de corrupção, ou não foi preso, o seu Fernando Henrique Cardoso. Todos os outros, eleitos, não terminaram seu mandato ou foram presos. Então, o Brasil é bastante instável. Eu não vejo as condições, as condições para o impeachment do presidente Bolsonaro, nesse momento. Mesmo porque, a primeira condição, é ter cometido um ato, um ato de gravidade legal, né, nas funções de presidente. Eu acho que isso não está configurado. Em que pese, para você caminhar com o processo de impeachment, você realmente precisa de todas as condições, como o doutor Sebastião. Mas a primeira delas, que é um ato, um ato de legalidade, foi o caso da Dilma, que maquiou as contas, ela emprestou dinheiro, para o governo mesmo, mentindo nas contas, falseando documentos, para que isso pudesse ocorrer. E só foi estupim. Obviamente, ela saiu, por quê? Por causa da roubalheira, por quê? Por causa das condições políticas, e tudo mais. Isso é uma série, são uma série de fatores. Mas o fator inicial, foi uma ilegalidade, para o processo se iniciar. Eu não vejo, nesse momento, essa condição, clara, em relação ao presidente Bolsonaro. Pode acontecer no futuro? Pode. Eu não vejo, nesse momento, motivação para impeachment. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Deputado, para a gente já ir para o nosso final, da nossa entrevista, que a gente precisa liberar o senhor, daqui a pouco, para votar. O senhor, obviamente, é um deputado federal, que atende a todo o país. Mas como o senhor vê a situação, aqui, da sua base eleitoral? Como é que está a situação, do Vale do Paraíba, nesse enfrentamento, ao coronavírus, na sua opinião? Olha, eu tenho tido mais contato, com as cidades maiores, porque o vírus, ele chega pelas cidades maiores, primeiro, onde você tem uma hora de orçamento. Então, o fato do vírus estar em uma cidade maior, não quer dizer que essa cidade esteja trabalhando mal em relação ao vírus. Exemplo de Nova York, exemplo de Milão, na Itália, que é a segunda cidade mais populosa da Itália, no Brasil, é São Paulo, porque o aeroporto internacional, o maior aeroporto internacional do Brasil, onde chegou o vírus, é em São Paulo. Então, é natural que a cidade de São José, Taubaté e Jacarí, sejam aquelas que tenham, que tenham uma responsabilidade, uma atenção maior. O que eu fiz, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, há 50 dias atrás, eu já conversei com os prefeitos, os prefeitos tomaram as providências necessárias, eu estou acompanhando, eles estão de parabéns, pelo que têm feito até agora, e eu que eu fiz, na minha parte, eu tenho brigado para que os recursos, que venham para a região, cheguem rápidos, e eu transformei todas as minhas emendas, em saúde, para ataque ao coronavírus. Ontem tivemos a notícia, o governo federal está liberando, antecipando a liberação desses recursos, eles já estão chegando às prefeituras, ontem, prefeitos já me ligaram, dizendo, Eduardo, o dinheiro está chegando, e o dinheiro vai ser todo para coronavírus. E você disse uma outra notícia, no início do programa, nós, deputados de São Paulo, temos também uma emenda, chamada emenda de bancada, são perto de 200 milhões de reais, metade dela estava em saúde, metade dela estava em outras áreas. Nós decidimos, essa semana, mudar, e todo esse recurso está indo para a saúde do Estado de São Paulo, principalmente para a compra de respiradores, e equipamentos de proteção para os nossos profissionais de saúde. Que, diga-se de passagem, têm sido os verdadeiros heróis. Nesse momento, nós temos que proteger quem está cuidando da gente, que são os profissionais de saúde. Sr. Eduardo Cury, a SP Rio mais agradece a sua participação aqui no Abre Aspas, desta quarta-feira, e aqui ratificamos a nossa posição, e lembrando e sabendo que a postura e a posição dos senhores é absolutamente relevante agora para todos aqueles cidadãos, repito, e eleitores também, que se sentem fragilizados no momento em que não só o Brasil, não só a nossa região, o mundo inteiro passa por esse enorme problema dessa pandemia. Então, nós desejamos ao senhor e a todos um excelente trabalho, sabendo que temos uma digna representação lá na Câmara dos Deputados, sabendo que nós passaremos por isso aí. Muito obrigado, Sr. Eduardo Cury, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Glauco, obrigado, Douglas, e um abraço a todos os nossos ouvintes e acompanhantes da SP Rio Mais. Muito obrigado, muito bom dia. Pois é, Douglas, continuamos aqui, a gente fica também atento, acaba ficando atento a todo mundo que está participando, nós agradecemos as participações, lembrando também que nós temos aqui no Abiasco, nós temos um tempo aqui também em contato e vou te convidar já para lá no terceiro bloco a gente conversar sobre um assunto que a gente sente aqui, você deve estar sentindo em casa, que é os problemas que estão acontecendo na internet nesse tempo em que o tráfego aumentou barbaramente na casa de todo mundo, né? E olha só, a Prefeitura de Jacareí confirmou ontem o terceiro caso do novo coronavírus registrado no município. Além disso, a cidade soma duas mortes suspeitas da doença e tem 55 pacientes também suspeitos de Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde, a terceira paciente tem 50 anos e encontra-se bem e em isolamento domiciliar. Os dois primeiros casos confirmados foram de dois homens de 56 e 46 anos. Entre os suspeitos, a cidade possui 23 homens e 30 mulheres. A faixa etária que predomina é a de mais de 45 anos com 20 casos suspeitos. E Caçapava tem a primeira morte suspeita por coronavírus. A Vigilância Epidemiológica de Caçapava divulgou que investiga morte suspeita de coronavírus aí na cidade. O óbito foi feito foi de uma idosa de 85 anos, moradora do bairro Veracruz. De acordo com a Vigilância, a mulher deu entrada no hospital da Fusã no último domingo com tosse e dificuldade para respirar. Foi realizada a notificação e foi coletado material para exame de coronavírus. Porém, na última segunda-feira a paciente morreu antes da chegada do teste. A Vigilância Epidemiológica informou que não há previsão de quando o resultado do exame ficará pronto. O material aguarda análise no Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista. E em prevenção ao coronavírus, a Prefeitura de São Sebastião informou que está fechando as praias do município. Segundo o prefeito Felipe Augusto, o bloqueio acontece para evitar o turismo no momento em que o país enfrenta uma pandemia, já que a cidade não teria estrutura de saúde para todos. A previsão é que nessa época a cidade teria por volta de 40 mil pessoas a mais em função, claro, do turismo. E o Tribunal de Justiça negou a eliminar solicitada pelo Sindicato dos Servidores de São José dos Campos que poderia suspender a eficácia da reforma da Previdência no município. A lei foi aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito Felício Ramut e já entrou em vigor desde março. Na ação, o sindicato apontou supostas falhas na tramitação do projeto, como falta de comprovação de déficit no Instituto de Previdência do Servidor Municipal. A ausência de estudo de impacto financeiro e não realização de audiência pública para debater a proposta com a categoria. Ao negar o pedido de eliminar, a Justiça afirmou que os documentos trazidos pelo sindicato não são suficientes para comprovar o dano aos alegados e que uma eventual suspensão da lei poderia acarretar em risco de lesão à ordem econômica. A principal mudança feita pela reforma e que entrou em vigor este mês atingiu a pensão por morte. Pela regra anterior, o pagamento era integral, 100%. Pelo novo texto, passou para 70%. Outras duas mudanças entrarão em vigor em junho. Uma delas é o aumento de 13% para 14% da alíquota de contribuição para servidores ativos e inativos. A outra é a alteração no teto de isenção dos aposentados. E após dez meses à frente da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, a coronel Eliane Nicoluc deixou ontem o comando da pasta. Ao sair do cargo, ela agradeceu pelo aprendizado. Abre aspas. Tive a oportunidade de aprender muito e conhecer mais profundamente o trabalho e as missões de uma Secretaria Municipal que trabalha e serve diretamente à população, resolvendo suas demandas mais emergenciais e buscando soluções que tragam mais continuidade e sustentabilidade de resultados, afirmou. Em seu lugar, assume o Tenente Veterano da Polícia Militar Adriano Santos. O novo secretário deve dar continuidade aos trabalhos desempenhados pela pasta desde o início da gestão, como a implantação do COI, a ampliação do treinamento dos guardas civis municipais e a formalização da atividade delegada. Nicoluc deve ser candidata à Prefeitura de São José dos Campos. Mais uma pessoa que sai de comando de uma pasta e mais uma pessoa que a gente, como a imprensa, tem que reconhecer a atenção. A Coronel Eliana Nicoluc sempre teve muita atenção com a imprensa, com nós aqui da SPRU+, o pessoal ali do Jornal Vale também sempre esteve em contato rápido com a Nicoluc que a gente não pode afirmar ainda se fez ou não um bom trabalho, isso aí depende dos números da segurança, mas enfim, o fato é que a Coronel Eliana Nicoluc vai tentar a Prefeitura de São José dos Campos, ela já é pré-candidata e ela fez uma coisa diferente que eu ressalto da candidata. A Coronel foi vice a postulante, a governadora do estado de São Paulo na chapa de Márcio França, foi derrotada e aqui tudo indicava que ia ficar um tempo parada para tentar prefeituras. Não, ela assumiu uma secretaria, foi cerca de 10 meses, então esse tempo que ela poderia estar parada ela continuou trabalhando. Então, parabéns à Coronel Eliana Nicoluc e ótima, boa sorte para ela nas próximas pretensões. Não tenha a menor dúvida, parabéns pelo trabalho e força aí nas novas empreitadas à Coronel. Nós vamos a um rápido comercial e já o convido para mais uma entrevista participação ativa aqui no abre aspas da SP Rio+, nós vamos conversar com o sócio-diretor da NIP-BR, senhor Marcelo Pinheiro, sobre então como é que fica essa nossa internet. Além, claro, do tempo e mais notícias para você. Rapidinho, após o comercial, voltamos ao vivo. Até já. 10 horas e 25 minutos voltamos ao vivo com o abre aspas e vamos saber como é que fica o tempo porque a gente tem que planejar o que vai fazer dentro de casa, né? Isso é com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turze, muito bom dia. O tempo nessa quarta-feira deve seguir o mesmo ritmo que vimos aqui tanto na segunda quanto na terça. O dia deve começar com um pouco mais de nebulosidade em algumas localidades, mas ao longo da manhã o sol deve aparecer entre nuvens e a tarde vai brilhar com força novamente. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 28 graus. 28 também no litoral, 27 em São Paulo e 25 na Serra da Mantiqueira. As chances de chuva são bem pequenas e caso ocorram deverão acontecer no final da tarde de forma rápida e isolada. no geral a umidade relativa do ar vai ficar baixa ao longo da tarde por isso é importante lembrar de beber bastante água. na quinta-feira a passagem de uma frente fria pelo mar deve mudar as condições do tempo principalmente no final da tarde. A quinta deve ser um dia bem quente e abafado em todas as cidades aqui da região e no final da tarde pode chover isolado. Já na sexta-feira as temperaturas entrarão em declínio e a madrugada de sexta para sábado deve ser um pouco mais gelada do que a gente tem visto nos últimos dias. Caio Souza direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal abre aspas. Obrigado Caio Souza um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E a Gru Airport concessionária responsável pelo aeroporto internacional de Guarulhos suspendeu temporariamente as atividades no Terminal 1 embarques e desembarques foram remanejados para os terminais 2 e 3 e as lojas e restaurantes no espaço foram fechadas. Para informações relacionadas a voos recomenda-se que os passageiros façam aí contato com a companhia aérea. Tá bom? E o presidente Donald Trump avisou ontem que os Estados Unidos devem se preparar para um período de duas semanas muito brutal. A projeção da Casa Branca é de que pode haver de 100 a 240 mil mortos nos Estados Unidos em função da pandemia. Mesmo se as regras de distanciamento social forem obedecidas. Conforme a matéria do G1 Trump disse também que estão estudando proibir viagens entre os Estados Unidos e o Brasil além de outros países. Houve 3.873 mortes pela Covid-19 nos Estados Unidos até ontem. A contagem de mortos de hoje foi de 800. É o maior número para um único dia. Cerca de metade dos óbitos aconteceu no estado de Nova York o epicentro da pandemia nos Estados Unidos. Impressionante como se propagou rápido nos Estados Unidos e a OMS a Organização Mundial da Saúde alertou que os Estados Unidos poderia ser o novo centro da pandemia mundial por se tratar de um país altamente globalizado com muita facilidade de locomoção e agora estamos aí. Os Estados Unidos é o novo centro da pandemia e a gente espera que os governantes lá tomem atitudes drásticas para conseguir conter o avanço do coronavírus. Não tem menor dúvida apesar de um início também turbulento com fetiches de gripezinha e qualquer coisa é seríssimo terrível o que está acontecendo nos Estados Unidos e claro no mundo inteiro. É claro que tem o outro lado da coisa também que eles têm hoje uma capacidade financeira que poucos países no mundo têm. Exatamente já injetaram mais de 1,5 trilhão de dólares na economia. Impressionante. além de uma infraestrutura muito mais preparada. Mas vamos como eu já havia convidado você no início e aí na chamada do break desse bloco aqui também nós já estamos aí no ar com o senhor Marcelo Pinheiro sócio-diretor da NIP-BR e a gente vai tentar aqui conversar um pouco a respeito desse momento porque passa a internet que também está muito saturada. Senhor Marcelo muito obrigado por nos atender aqui no abre aspas e estamos ao vivo aqui e senhor Marcelo um momento difícil também para a internet muita gente em casa muita gente trabalhando em casa fatalmente a internet está saturada mesmo isso é fato não só aqui no Vale do Paraíba ou particularmente em São José isso é um fato global hoje em dia não é senhor Marcelo muito bom dia Bom dia Glauco obrigado pelo convite realmente nós passamos por um momento ímpar na história da internet no mundo a Europa saturou os Estados Unidos saturou e o Brasil não fica muito diferente disso nós tivemos um aumento entre 40 e 50% do tráfego em todos os serviços em especial nos serviços de streaming e nos serviços de redes sociais que é o que a população acaba fazendo dentro de casa no momento em que precisa de ocupar filho precisa de colocar filho para estudar várias escolas com opções de estudo remoto então houve um incremento muito grande na casa de 40 50% de todos todas as operadoras do Brasil o Brasil tem uma característica diferente porque nós temos uma internet um pouco descentralizada até pelo tamanho do país então todas as operadoras elas têm centenas de conexões conexões com serviços de streaming conexões com redes sociais e geralmente as operadoras regionais em especial elas têm esses 40 50 60% de trânsito a mais para conseguir suportar o tráfego total num caso como esse então a gente está conseguindo ainda manter o serviço sem lentidão mas obviamente existem cidades dentro do país que são um pouco mais distantes não estão próximas de São Paulo Rio Curitiba Belo Horizonte e essas cidades sim elas acabam sofrendo mais porque se eles precisarem de upgrades ou seja incrementos de velocidade no backbone para suportar o tráfego isso não é tão rápido estamos vivendo um momento muito interessante um grande desafio Marcelo você falou aí dos serviços de streaming já tivemos algumas plataformas como o Facebook ou a Global Play diminuindo a velocidade dos streamings você acha que apenas essas medidas são suficientes para suprir esse aumento de como você falou quase 50% da demanda de internet Douglas o Brasil ele é muito bem conectado existem diversos data centers eu diria que em todas as capitais existe um data center onde existe um ponto de troca de tráfego mantido pela registro.br onde as operadoras podem trocar tráfego com esses serviços de streaming fora isso existe as conexões diretas que você além de trocar tráfego dentro de uma de uma ATM você faz uma conexão direta com todos os serviços ou seja com o Facebook com o Google com o Netflix com a Camai com o Globo.com e aí em diante então a gente consegue ainda ter uma qualidade já se fala na possibilidade de baixar a qualidade isso não foi operacionalizado ainda porque a gente ainda tem capacidade operacional no Brasil para estar suprindo essa necessidade mas obviamente que o tráfego assustou a todos não era algo esperado pois é Marcelo deixa eu pegar uma carona aqui a gente fala muito de streamings WAPs registros e tudo mais e grande parte 90 e lá vai fumacinha da população não tem a menor ideia do que que é isso minha internet ficou lenta não estou aguentando mais esse negócio é possível hoje porque as operadoras também acabam ficando às vezes de saia justa é possível hoje quem está em casa fala assim olha eu quero agora aumentar minha banda de internet e tal os serviços pertinentes às operadoras sofreram alguma 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 uma retração com relação a isso ou hoje quem tem uma banda menor consegue aumentar sendo que não vai fazer muita diferença mas consegue ter esse tipo de atendimento por parte das empresas o Galgo consegue ainda as operadoras em especial no estado de São Paulo que é considerado o estado mais bem conectado do país é difícil a operadora que não tenha capacidade para fazer uma ampliação caso o usuário queira agora é muito importante que o usuário ele tenha percepção se ele está com uma internet lenta como um todo ou se ele está com um único serviço lento perfeito se ele está com um único serviço lento nem sempre ampliar a velocidade dele onerar a mensalidade dele vai resolver porque muitas vezes aquele problema está na outra ponta então não cabe a operadora a ferramenta para resolver o problema perfeito Marcelo e para nós que por exemplo aqui estamos usando da internet como serviço essencial para continuar o jornal que abre aspas estamos ao vivo com você via internet para quem precisa desse serviço essencial está sentindo aí a dificuldade existem outras maneiras como por exemplo link dedicado alguma coisa no sentido que as operadoras podem oferecer para minimizar os problemas para quem precisa realmente da internet existe na realidade eu inclusive faço parte do grupo de crise do MCT que a gente tem reuniões diárias ou às 17 ou às 18 horas onde discute-se os problemas da internet e operadoras se ajudam nesse momento crítico considerando que a internet no decreto federal e em diversos decretos estaduais e municipais ela entrou como um produto essencial então todo o trânsito para funcionário trânsito para manutenção trânsito para novas instalações estão mantidos então assim a gente está tomando todo o cuidado com o isolamento todo o cuidado com os nossos técnicos todas as operadoras têm feito isso a gente não tem anunciado grandes vendas ou seja o objetivo não é aumentar o número de usuários nesse momento mas manter quem está na base conectado poder fazer reparo se houver um rompimento se houver uma queima de equipamento então a operação continua de todas as operadoras funcionando a nível nacional perfeito Marcelo para a gente dar aquele serviço que é muito útil para a população eu estou lá na minha casa a internet não está pegando está travando o que o cidadão deve fazer ele deve fazer um teste rápido de velocidade ou já ligar direto para o operador o que ele deve fazer olha o ideal é que ele teste mais de um serviço então não está funcionando o meu serviço predileto de assistir filme testa um outro serviço testa um site testa um portal entra no site da SP Rio porque de repente ele vai ficar pendurado num 0800 alguns minutos para algo que é passageiro e que a operadora não é capaz de resolver agora se ele tem dois ou três serviços lentos ou fora do ar ou seja não carrega nada aí ele tem um problema aí não tem o que fazer ele vai precisar abrir um chamado com a operadora e a operadora vai ter que executar uma manutenção para conseguir colocar esse assinante no ar novamente perfeito Marcelo Marcelo a gente tem uma pergunta aqui do nosso comentarista do dia o doutor Sebastião que hoje não está aqui mas está em casa mas que tem uma dúvida que não é sobre internet mas é sobre a NIP BR ele colocou aqui a NIP BR está com TV a cabo também quais bairros aqui em São José vocês atendem hoje e quais os planos de extensão para TV a cabo sim nós atendemos com TV por assinatura já tem quase dois anos que nós lançamos esse produto em São José dos Campos a gente predominantemente está em prédios e condomínios a gente tinha um plano de lançar em toda a cidade e esse plano obviamente está pausado agora diante a toda essa pandemia mas a ideia é que a gente consiga até o ano que vem ter 100% da cidade de São José dos Campos cabeada ou seja todos os bairros podendo se conectar e usar o nosso serviço de internet telefonia e TV por assinatura Pois é Marcelo eu acho que é mais um serviço e mais um ponto em que creio que você deve concordar também que nós temos que recomendar a população calma não adianta ficar espancando o notebook nem xingando ao operador é um momento em que o tráfego está muito alto e a gente tem que assimilar todos esses toques que você deu muda de site vai entra uma outra hora porque tem que ter calma né Marcelo o momento é ímpar eu acho que o momento é ímpar para a população mundial então todos nós vamos ter que reaprender e é exatamente o que você disse é calma não adianta querer que um serviço que está sobrecarregado tenha a mesma capacidade que ele tinha há 30 dias atrás quando ele trabalhava numa condição normal não tem dúvida Marcelo Pinheiro o sócio da diretor NIP-BR nós agradecemos demais a sua participação creio que a gente vai conversar outras vezes ainda aí esperando que isso termine o mais breve possível a todos nós parabéns a você parabéns a NIP-BR por esse belo trabalho que faz aí também e nós agradecemos a sua participação aqui no abre aspas desta quarta-feira muito obrigado muito obrigado um ótimo dia para vocês pois é gente agora presta atenção numa coisa a despeito da quarentena chega a hora em que a gente precisa abastecer ou reabastecer a casa por isso o G1 conversou com o médico infectologista Luiz Fernando Waib da Sociedade Brasileira de Infectologia para que ele respondesse a dúvidas de quem precisa ir ao mercado ou pedir comida por aplicativo como é que a gente faz para não ter o risco de ser contaminado além do óbvio né claro como já ter uma lista dos itens necessários para não demorar muito no mercado ou supermercado e não estocar alimentos em casa Waib lembra que é muito importante não levar a mão ao rosto durante as compras a pessoa toca nos itens é um monte de itens nas prateleiras e mesmo ali no carrinho do supermercado o infectologista acrescenta ainda que é necessário manter distância dos demais consumidores e que ir ao mercado e se possível né ir ao mercado em horários menos movimentados isso aí com certeza diminui consideravelmente o risco de contaminação que é mais perigoso pela tosse das pessoas e nem tanto pelo toque tá bom além disso olha só ao receber em casa comida ou compras de supermercado é recomendável tirar o alimento da embalagem ou da sacola plástica guardar em outro recipiente higienizado e claro jogar fora aquela embalagem usada e principalmente mais uma vez e sempre lavar as mãos antes de comer pois é Glauco é muito interessante essas dicas para a gente que vai fazer compras o Pedrinho o nosso editor aqui separou olha que legal um índice aqui Glauco que mostra quanto tempo a bactéria dura na superfície então por exemplo você está vendo aí na poeira tem aquela poeira alguém espirrou ali caiu a bactéria ela dura cerca de uma hora no cobre cerca de quatro horas no papelão olha só cerca de vinte e quatro horas então muitas caixas que são de papelão de entrega duram um dia inteiro a bactéria então por isso quando você pegar do seu entregador é sempre bom lavar as mãos antes de comer no plástico olha que impressionante setenta e duas horas três dias assim como no aço então diversas prateleiras suportes de mercado que você coloque a mão como plástico e aço a bactéria pode durar ali por até três dias portanto essas recomendações são muito importantes né pra lá de importante e você falou da fila de mercado Glauco já temos dois casos no Brasil de pessoas que foram presas sabe na onde na fila do supermercado uma foi uma mulher em Goiás não sei o caso e a outra foi uma mulher no Rio de Janeiro que disse que estava com coronavírus para furar a fila olha só então que mau gosto a polícia já está atuando também nos supermercados não para pegar pessoas que estão roubando sim para pegar pessoas que estão mentindo sobre o coronavírus ou não respeitando as regras e outra coisa todos nós muito em breve se já não o tem teremos exemplos como que nós já citamos aqui no abre aspas de pessoas que deliberadamente desrespeitam sabe o mínimo de sanidade o mínimo de higiene no trato com as outras pessoas na rua se tiver algum problema denuncie não admita que pessoa fique colada com você em fila não admita isso mesmo tempos difíceis decisões difíceis atitudes importantes tá bom isso é muito importante uma outra recomendação legal para supermercado leve a sua sacola tá com aquela famosa que todo mundo comprou quando era outra moda que todo mundo tinha que ser ecológico e tudo mais leve a sua sacola pegue a sua compra evite usar os plastiquinhos de supermercado já ajuda também e nada de mão no rosto e mão no olho também na boca nem pensar né e olha só que coisa bacana uma mulher de 103 anos se tornou a pessoa mais velha a se curar do coronavírus de acordo com o jornal britânico The Independent Zhang Guanfeng ficou em tratamento por seis dias em um hospital de Wuhan na China e foi liberada para voltar para casa segundo a publicação Zhang foi internada no dia 1º de março e sua rápida recuperação deve-se ao fato de seu bom estado de saúde o médico que a atendeu Zhang Yulan relatou apenas uma pequena bronquite mas que não interferiu no tratamento contra a covid-19 finalmente uma boa notícia hein Douglas pois é Glauco a gente vê aí que a doença é sim muito nociva mas a gente vê bons exemplos de um caso como esse 103 anos passou pela covid essa mulher provavelmente já passou por outras doenças também está mostrando aí seu exemplo de longevidade e de força e que estrela boa que ela tem porque ela já passou pela guerra também e estava no Japão exatamente a gente vê então que essa pessoa provavelmente toma muito cuidado não tem a menor dúvida tem muita força muita saúde para passar por mais dessa pandemia uma boa notícia para a gente encerrar o jornal não tem a menor dúvida força essa força que a gente precisa estar imbuído aí que nós vamos passar sim por isso a redação acaba de passar uma última notícia aqui para mim Douglas é importante o Santuário Nacional de Aparecida vai realizar transmissões pela TV com a imagem original de Nossa Senhora Aparecida encontrada no Rio Paraíba em 1717 a Santa aparecerá nas orações que a TV Aparecida irá exibir diariamente sempre às 11 horas e 35 minutos também terá transmissão pelos canais da internet segundo o Santuário as celebrações serão transmitidas durante o programa Mensagem de Fé fica aí então uma ótima notícia aí para vocês também aos católicos e a todos que proferem esta fé aí terminamos com uma boa notícia parabéns aí a japonesa que nos deu aí um alento sabendo que está difícil mas nós vamos passar vamos respeitar o próximo dando esse limite aí de espaço e tudo mais vamos seguir a nossa vida e calma né muita calma agora para a gente encerrar com um bom humor aqui ela provavelmente iria levantar da sua cama porque ela é chinesa é verdade nossa nem fale bem lembrado bem lembrado ainda mais lembrando da rusga que existe histórica ali a gente acha que só Brasil e Argentina não se bicam né também tem outros países do mundo aí né mas em minha defesa a China também estava na guerra e não foi nem um pouco fácil para eles também principalmente aguentando os japoneses então nós estamos terminando aí o jornal abre aspas desta quarta-feira encerramos com uma boa notícia e queremos deixar sempre a você esse bom astral aí tá difícil mas a gente vai superar e nós aqui da SP Rio Mais estamos aqui firmes no trabalho trazendo para você conteúdo de verdade e a notícia que não é fake de fato não é Douglas? muito obrigado por mais uma participação e vamos para a próxima edição até amanhã Glauco até amanhã para você Douglas uma ótima quarta-feira e um ótimo princípio de final de semana porque depois do meio-dia já é final de semana ótimo dia e até amanhã tchau 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 tchau